Bom, esse aqui vocês botaram e não gostaram, eu não vou falar. Quem? Gosta, é a mesma coisa que ela gosta. Ele é um gato. Pegaria. A gente fala da manhã, eu vou ser processado, eu vou falar que ele não gosta. Não, mas aí corta isso. Ó, olha o motivo pra você voltar, garoto. Aqui vai ser o meu aplicativo. É claro. De pé quieto. Tinder não bora? Tinder não bora. Será que o teu pega ou não pega aqui, né? Se eu quero pegar, se eu não quer pegar. Eu pegaria. Tá, pegaria. Tá bom. Tá, vamo lá. Tá bom. Chai Suede. Pegaria. Pablo Moraes. Ele é lindo, mas eu conheço ele muito, eu acho que ele tem um outro olhar pra ele. Entendi. Rodrigo Simas. Bem gato, pegaria. Mas acho que ele é muito novo, eu não sei. Caio Ficha? Filho, não pode, é incesto. Se não fosse meu filho, eu pegaria. Não é do Rodrigues? Não. Esse aqui é o... Jonathan Azevedo é o Negueba? É o Negueba? É o Negueba, mas pô, não, o Negueba é irmão. Não dá. Criolo. Talvez. 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 Eu gosto dele. Mas eu não sei se ele ia gostar de mim. Kawa Haymonds. Não. Não. Sim. Esse sim, Nego do Borel, sim. Deu like. Esse também sim. Thiago York, sim. Deu like. Mas ele sumiu, disse que tá com a Ana Polarose no Limbo. Que lindo. Ah não, eu achei que ele tava junto com a Ana Polarose. Que lindo. Não, disse que ele sumiu. Tá tipo Belchior, ninguém sabe, ninguém viu. Jura? Olha o motivo pra você voltar, garoto. Olha o motivo. Aqui vai ser o meu aplicativo. É claro. Tinder, bora. Tinder, bora. Vamos pros internacionais. Vai que, né? Ah, vamos. Drake. Sim. Tanta mulher que dá pro Drake, por quê? Não, dá já é um próximo passo, sim. Mas eu acho ele muito gato, eu acho ele sexy, eu acho ele talentoso, eu acho ele charmoso. Eu gosto do som dele. É... Entendi. O Jerry Little. Óbvio. Joe Mayer. Ou Joe Mayer. Não sei. É, é o que for. Talvez. Talvez. Orlando Bloom. Hum, não vi. Não, não tá comendo a Katy Perry. Eu sou super fino, né? Quem é esse, gente? Chris Pratt. Ah, eu acho muito fofo. Talvez. Sim. Maluma, baby. Sim. Maluma. O que que é? Michael Jordan? Isso aí das antigas? Não, Michael B. Jordan. Aham. Sim. Sim? Sim. E se tivesse que pegar uma mulher? Ela não pega, tá, gente? Se tivesse que pegar uma mulher. Tipo, a Janina Jolie. Toda mulher pegaria a Janina Jolie. Eu não... Não é... Eu pegaria tipo a J.Lo. Eu acho que é uma mulher que eu acho mais, assim... Puxado, né? Eu gosto mais. Você viu a série dela no Netflix? Tô assistindo. Mas não tá? Tá no Netflix? A Blue Shades of Blue? É o da turnê dela? Ah, tá. Não. Ela tá fazendo uma série mesmo, chama Shades of Blue, mas é do... Ela, mamãe, ela é foda. É, eu acho muito foda, cara. Tipo, desde que ela começou, eu acho ela muito foda. Acho que seria ela, assim, se eu tivesse que pegar uma mulher. Acabou, né? Se inscreve, por favor. Aqui, a Cleo também tem um canal, se inscreve lá. Se inscreve aqui, se inscreve lá, cutuca e compartilha. Faz as paradas todas. Tem que saber esses nomes, amor. Tudo! Fala, então. Compartilha, dá engajamento, dá like. Like. Comenta embaixo, ó. Se inscreve. Se inscreve. Fala da unha, avatar. Fala da minha unha. Fala o que vocês estão achando. Isso. Entendeu? Por favor. Fala em coisas boas. Coisas ruins ninguém quer saber, gente. Coisas ruins você leva pra analista. É. Você resolve com você. É. Tá? É. A gente só compartilha coisas boas, não é isso? É. É claro. Coisas boas pra sua vida. Isso. E a gente volta na semana que vem com mais o quê? Bora pra vocês. Bye! Quem é Cláudio Serangélico, não era? Bye! Não é da minha época. Tchau! Tchau!